Olá gente, bom dia com vocês, o dia de hoje é falando sobre a natureza, né, o que a gente está fazendo hoje aqui, me desculpe um pouco o barulho que está na reforma aqui perto, né, da nossa casa aqui, de onde está eu aqui, aí está os barulhinhos, mas desculpa aí o barulho, tá gente, e hoje é o seguinte, a natureza é o que que eu estou falando, né, é reflexão sobre natureza e importância, mas desde já eu peço, gente, se inscreva no canal, tá, é muito importante você se inscrever no canal, esse é o vídeo que eu vou lançar sexta-feira agora, dia 12, às 5 horas da tarde, tá, vocês anotam aí que é novo aí, eu vou entrar no canal aí em cima da tarde seguinte, tá, sexta-feira, ó, já está até lá no canal, ó, de cima, quem está não vai ver, tá, aí sim, o horário, ó, é, segunda, terça, quinta, cedo e sábado e noite, tá o seu horário aí, né, de um mil, é, às dez e tora, sábado, quinze horas, quinta-feira, quinze horas, terça-feira, quinze horas, quinta-feira, às oito horas da noite, e sexta-feira às 5 horas da tarde e tem outro domingo né tem um domingo que é 24 horas e o outro domingo novo né que é às 9 horas da noite que é 2 de domingo mais naturina assim o assunto é importante para quem é importante que a gente no florestamento a empresa tem a ver com a arte não fala que é isso né muita gente aí que não gosta de árvore que fica tampando o cabelo no cação a gente não sobrevive a árvore ela transmite o ar para a gente também as árvores você vê as árvores que tem lugares que tem mais árvores é o que tem menos permissão é um lugar que transmite menos doença entendeu a árvore é muito importante para a nossa natureza tem muita gente que não gosta de árvore recrana tudo aqui é demais que a gente lavou na história que eu acho que a árvore está assim tão bonita tão verde pois isso tudo também né verde dependendo da esperança então a natureza é uma esperança entendeu você vê a floresta aí vovado agora tem a floresta aí né a natureza é um equilíbrio gente você tá aqui um equilíbrio tá com equilíbrio tá as vidas do nosso ser humano até nas vidas das imagens né a natureza que é a natureza do ser humano ela se conecta você pode tomar uma árvore você sente a vida naquela e as árvores também a natureza também tem isso entendeu então ela tem a vida por isso por isso é muito importante ter árvore a árvore também é o ser vivo com os animais muito longe também tá então a gente tem que pensar nisso a gente pensa ah eu não gosto de ser árvore que é cortar tudo isso aqui tem um sacado que incomoda a pena natureza é vida tá natureza é vida também a árvore é a presença na vida que é importante a gente continuar e o que é importante gente eu tô assistindo olha aqui né foi um nada mal coisa não entendeu mas eu boto a importância para você ver a natureza entendeu você tá passando até a foto que eu falei sobre a natureza que é a infecção sobre a natureza você tá passando a foto aqui no lado aí você vê a natureza é uma coisa que é muito passado hoje em dia entendeu é importância gente muitas pessoas aí acham que nem a besteira esse negócio de natureza mas não a natureza é importante nossa até mais hoje que a gente tá sentando essa coisa aí no mundo então as árvore eles transmitem também a saúde para a saúde como aqui aqui tem árvore aqui na roberta tem árvore aqui na roberta tem árvore aqui na roberta e na roberta isso é muito difícil a natureza e é bom com isso aqui é bom as árvore lá é muito certo que o senhor pode tentar aqui é pra gente tirar uma foto de uma árvore assim no pé de limão os pés de laranja até com a porta da serra porque tá aqui no chão que a porta da pessoa cometida então a natureza é importante muitos fatores para a saúde tem que pensar nisso antes de tampar uma barra de água dá sujeira tá caipões todo arco caipões mas não custa nada a pessoa pegar lá no baixo do olho arrasado assim entendeu porque isso é a pretentoria da nossa vida toda árvore tem a vida dos árvore tem uma história tem muitos casos aí de árvore né gente que árvore tem árvore de 100 anos né virar ponto turístico pô né isso aí são coisas legais pra gente ver a história aqui gente né árvore tem mais de 100 anos árvore tem mais de 100 anos né árvore vira até ponto turístico de tantos anos que ela estava voltando nisso e isso está vivo né chamar atenção do pessoal nas pessoas aí tem pessoas que não gostam de árvore né que gostam de cortar isso no outro aquilo né não gente não pode chamar para nada a gente tem que unir né as coisas para um pouco hoje a gente está contando essa coisa em mundo aí tem que mudar seus pensamentos entendeu até sobre a natureza entendeu a gente tem que mudar seus pensamentos tem que ter mais concepção da gente eu vou de árvore se eu pudesse aqui estava cheio de árvore para ter mais rápido essa árvore aqui entendeu eu sei que o prédio é bonito no caso também é bonita mas as árvores gente dá o tchan pro local árvore dá o pé uma casa ou seja uma casa que tem jardim ela não é árvore entendeu o jardim é como toda árvore entendeu como aqui a árvore tem o pé de rua de cideira uma árvore de cideira uma árvore muita gente a casa todo o local boa tem que ter uma árvore esse negócio não é que dá sujeira daquilo não os peda-limpam a coisa isso é normal porque o importante é ter a árvore ter a natureza aqui no local entendeu que vai ter a árvore a árvore a gente não pensa mas antes de estar com o sanguílio muita árvore são os pais juntos entendeu até hoje que dá a casa não entendeu saúde para a gente vai transpirar a árvore entendeu a árvore é muitas coisas é vida é saúde para a gente entendeu então a gente tem que pensar nisso a gente tem que pensar uma coisa na vida da vida a gente pensa que a natureza pode funcionar para a gente a gente tem que pensar nisso tá então a gente tem que pensar nisso se inscreva no canal se vocês gostou desse vídeo se achou interessante compareça com a natureza comentem compartilhem inscrevam-se por favor precisam muitas inscrições de vocês aí se inscrevam aí no canal para que seja uma pessoa duas três quatro cinco dez pessoas que é novos convido vocês se inscrever nesse canal aqui inscrever e ativar o sininho de notificações para receber sempre mais vídeos para o canal tá bom vou deixar passando uma foto aqui da arte aqui uma natureza você tá antes que não você vê como a natureza é bonita natureza assim com as aves e grandes você aí vê né como é bonito tá bom gente espero que tenha aqui vocês gostado desse vídeo tá obrigado a vocês aí que é novo tá bom gente tenha um ótimo dia Deus abençoe a todos fui um a não ele ele não ele não ele não ele ele gente